Fala galera, tranquilidade total, ou nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho de The Battlefield aqui, rap, assim, aqui não dá pra arriscar, what? 15 centavos de um único local? Meu Deus do céu, isso aqui foi simplesmente absurdo, meu colega, eu acho, eu acho que eu nunca tinha visto isso em nenhum momento da minha vida, olha que doideira que foi, velho, meu caralho, mano, eu chocado, cara, eu tenho 13 centavos no nosso bonecão, na nossa máquina, 13 centavos, nossa, mas não é dinheiro nenhum, pô, eu tenho que pegar dinheiro, não, eu esqueci desse, né, tô só matando os inimigos aqui com a boca aberta, eu esqueci que eu tenho que pegar a grana, vamos lá, aqui já não tem muito mais o que se fazer, ok, só dá a volta, atira aqui no cara, uuuh, nice, aqui eu já posso deixar, tá, ah, legal o que que eu vou fazer aqui, rapaze, eu vou, tem uma bomba aqui, será? Cara, tem essa bomba aqui por 15 centavos, me dá 5 bombas, né, vou donatar uma grana aqui já também, beleza, ainda não explodiu, o que é ultra worth, aqui, eu vou dar um bizuzinho, bizu rápido, tá? Hum, olha lá que delícia, meu parça, olha lá que delícia, muito provavelmente, tem uma passagem aqui, vou explodir, mais um dinheirinho, dinheiro pra esse boneco a gente já conhece, né, é puta e abre portas, então, vamos lá, vamos embora, essa média infinita, que não é infinita aqui, ela vem muito bem a calhar também, né, velho, 10 centavos, 11, 12, preciso contar pra vocês? Não precisa, né, galera aqui, todo mundo extremamente letrado aqui no canal, ah, não, cara, ai, sai fora, ai, cheers, I drop, claramente eu quero, esse andar deu o que tinha que dar, rapaziada, vambora, tá, eu deixo o bumbo ali atrás, eu gosto demais do bumbo, mas eu acho que no geral, ele, não é lá a melhor coisa do universo, aqui é só ser ágil que você se dá bem, tá, não necessariamente você precisa esperar o espinho descer, dá pra fazer aqui na diagonal, também tá tudo certo, cheat, podia ser ao menos, irmão, uma moedinha de sorte, né, tô com, ah, já tô com zero de luck aqui, que é muito bom, holy mother fucker, caracas, moeda infinita de novo, velho, galera, eu tô jogando a dificuldade normal, normal, reforço sempre, não existe, ai, dificuldade fácil em The Bind of Isaac, tá, não existe, então, dificuldade normal, ela, teoricamente, rapaz, ah, o Charlie Drop tá ajudando demais, velho, teoricamente, essa dificuldade normal aqui, ela, faz com que eu, what, com que eu tenha a sala de interesse mais rapidamente, então, é bom, shit, look up, caraca, char, meu chapa, você é chato, hein, velho, uuuh, muitos centavinhos, muitos centavinhos, 40, galera, posso donatar essa grana, tá, vamos lá encontrar a loja, a gente dá um biso nisso, aqui é muito raro de acontecer, é muito raro, dificilmente, tá, rapaziada, você terá, cara, isso aqui é pra gente, é bem inútil, tá, o shopping, ele fica aberto, mas esse nosso boneco, ele já tem isso na passiva, então, deixa pra lá, então, assim, ó, demanda ofias que dificilmente te dá uma passagem secreta, após uma sala especial, tá, essas com layout menor, então, tá lá, né, é raro, mas acontece como a gente acabou de ver, beleza, oh my gosh, aqui é aquele papo, tá, mesmo que, não valha a pena, mesmo que você vai levar o dano, na realidade, vale a pena você correr lá, pra poder pegar o dinheiro, porque são cinco centavos, você vai recuperar automaticamente, colocar isso aqui, tá, nice, ah, Mask of Infamy, cara, pior que eu gosto de Mask of Infamy, calma aí, vamos dar uma olhada na sala dourada, algo que tá sendo bem positivo aqui pra, ai, 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 algo que tá sendo bem positivo aqui pra gente, galera, é a quantidade gigante de Luck Up que a gente tá pegando, beleza, sala dourada, gosto de Piercing Shots, Knockback ajuda, mas Piercing Shots é muito bom, Ahn, pegar isso aqui também, please game, ai, jogou horroroso, mano, fala sério, velho, isso aqui, paraobas, mano, desgosto, caracas, bom, salinha dourada tá lá do outro lado, vamos lá, é isso aqui que a gente precisa fazer, pô galera, agora assim ó, o que me resta tá, é pura e exclusiva diversão, não há muito mais o que eu possa fazer, o que eu vou fazer na realidade, eu vou retornar e vou pegar lá a Wooden Nickel, que ela pode acabar me ajudando tá, então, vou pegar ela, por mais estranho que pareça, eu vou pegar o Old Bandage, esse negócio é o seguinte, ou de Bandage, faz assim ó, quando você leva um damage, você tem aí a possibilidade, de dropar um coração, esse boneco aqui não dropa corações, ah, olha que delícia, como é sabedoria, esse boneco aqui não dropa corações, né, só que ele vai dropar moscas, então é uma forma aí de, de eu seguir mais forte, fechou? Combinadinho? Combinadinho, vamos lá, Wooden Nickel, vou precisar da tua ajuda, parça, por enquanto só, e vamos tentar, eu deveria ter jogado melhor, talvez eu devesse, pode deixar aqui pra enquanto também, talvez eu devesse, isso aqui desvia, Wolf, devesse ter passado aqui antes, né, conseguiu notar que começou a pipocar, moscas ali, por conta do nosso, Big Net sensual, tá, tá, e aí vem as bombas troll, né, cara, que merdol, hein, cara, fala sério, e aí depois vem o Uriel, U, 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 Uriel, cara, Urielzinho é Brutz, hein, Urielzinho é Brutz, bom, por hora é só, eu acho que esse andar aqui, já deu o que tinha que dar, rapaziada, reforço, tá, não se esquece de deixar aquele likezinho maroto, não, a gente tá tendo uma quantidade ok de visualização no canal, mas a quantidade de like não tá acompanhando, então você, sim, você que tá me ouvindo aí agora, deixa o likezinho, tá, você fortalece demais aqui o trampo, não tô te pedindo, muito mais coisas do que isso, não é só clicar de fato aí no botãozinho, demorou? Obrigado, 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 calma lá, quero entrar aqui, e aí eu vou deixando essas moedas pelo chão, tá, cara, por 15 centavos vale muito a pena pegar, galera, o range ele vai ficar absurdo, então, ele é ultra worth no final das contas, vou lutar aqui, estranho, né, mas por que que eu vou lutar aqui, ganho uma grana, daqui sai muito inimigo, olha lá, cara, eu sei o que que tá, boneheart, doideira, sei o que que tem ali, e ainda assim, eu insisto em, em atirar, né, no nada, no vazio, deixa aí, a loja tá aberta, vamos lá, Domizu, ok, quero, acho que por enquanto é só, né, na realidade, vamos só aumentar um pouquinho aqui a chance de pacto, conseguir também um, umas moedinhas humildes, essas aqui seria também muito legal, cara, sabe o que que é uma massa, velho, é porque assim, eu vou ficar com esse trinket, tá, esse trinket aqui, ele faz com que eu consiga adentrar essa loja aqui de, de grátis, né, velho, mano, são duas partes do gato ou eu tô louco, são duas partes do gato ou eu tô loucaço, bora, imagina montar o gato só com, só entrando na loja, nas salas especiais, que doideira, claro que se sair de um pacto, eu devo montar o gato, né, gato é sempre muito gostoso de brincar, é uma moeda grande primeiro, claro, cara, tem um momento que esse boneco segura o deiníquel de graça, não me recordo, pegar aqui porque aqui eu já não volto mais, então eu já vou recuperando o dinheiro, 32 centavos, tomou bem, galera, ok, ok, Magic Motion, agora, sonha, Johnson, sonha, se eu dropar seria maravilhoso, velho, a vida é mesmo a pena, eu tô um pouco, um pouco incomodado, tá, rapaziada, com o nosso Tears, tá bem vagabundinho, vai dropar um Pink Eye ali, pra mim não serve, incrível caso do boneco que não é difícil, mas como você tá tão, ah não, mano, Breath of Life Game, caracas, nossa, por essa eu não esperava, ok, sem chave, sem chave, vou pegar porque a gente tem muita grana, isso aqui vai me dar uma chave, caracas, Pink Eye, dá licença, irmão, mas como apareceu Pink Eye aqui, né, velho, caracas, que doideira, só que por enquanto o que eu mais quero na realidade, é chegar na loja, é chegar na loja, sempre na moeda grande, velho, igual um psicopata, 89 centavos, rapaziada, cara, tá ficando um pouquinho embaçado aqui o rolê, velho, porque, como vocês podem notar, de damage, eu não tenho, eu tenho um item de damage, né, pra não ser injusto, não tem sala de penitência aqui, então por enquanto tá tudo certo, tô com a lima, posso dar um bisuzinho, olha, o wooden cross, caracas, interessante o item, hum, agora é torcer pra não ter pacto, seria o ideal, rapaziada, claramente eu quero, o holy mother fucker, um dos melhores itens disparados do jogo, 74 centos, é, tá louca, né, é isso, tu tá louca, me oferecendo esse lixinho, ele tá maluco, o bacana é que eu consegui, troco, eu peguei um ótimo item aqui, que já dá dano em área, ai, nas inimigas, vão pra caramba, caracas, parça, falece, pegou no escudo o tiro? Caracas, tá pegando no escudo o tiro, ah, jogo, pateta, né cara, pra que serve o escudo, se ele não me defende, alright, 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 vou pegar pra tirar da rotação, não tive o pacto, que é maravilhoso, vamos nessa, outra worth, galera, que agora se liga ali, a quantidade, a crucifixão, mais ou menos, e agora se liga ali na chance de pacto, com o anjo, né, e com o demon também, sem se arriscar, vambora, ui meu chapa, ui, cheers up, nice boys, pô, era a minha, a minha principal queixa, né, ela simplesmente sumiu, muito bom, cara, muito bom, muito, muito bom, glowing, como é que é? glowing hole glass, glowing hole glass, hole glass, é um homem difícil de se dizer, mas tudo bem, quem sou eu, com o meu inglês, texano, né, pra falar alguma coisa, talvez inclusive seja por isso, né, falta de prática, 90 centavos, galera, nosso objetivo aqui agora, é sobreviver, tá, contra a loja, ver de qual que é, olha o que que me apareceu, vou apertar aqui, deixa o trinket, calma aí, tem jeito mais inteligente de fazer isso aqui, ops, deixa mais pra cá, eu não sofro, se sentir, se sentir, calma aí, ficou vida cheia, né, vamos tentar carregar ali, o Woodenickel, mais uma vez. Cara, tudo delicioso aqui, né? Simplesmente delicioso. Nossa, joguei o Dream, né? O Dream duplim, eu devia... Ai, calma aí, velho. Tá, tem uma grana boa aqui, beleza. Agora sim, vamos lá retornar. Pode deixar isso aqui por hora também? Tá tipo uma bomba aqui, só pra poder ficar mais fácil de passar. Beleza. 63% de chance de pacto com anjo. Vai, parça. Ah lá. Ah. Star of Battling é muito bom, né, cara? Jogo. Não me descola pacto agora não, por favor. É só isso que eu tô te pedindo. É engraçado. O que que tem... Ah, tá. Naquele... Ué, por que que eu não explorei a loja de porrada na cara? A sala de porrada na cara? Não sei por que que eu fiz isso, rapaziada. Vamos andar um bisu agora. Ué, tá fechado? Ué, minha vida tá curta? Putz. Não deixa pra lá. Já que é assim, deixa pra lá, rapaz. Vambora. The Sun resolveria 100% aqui dos problemas, né? Vai que tem um baúzinho vermelho. Vai que tem um gato aqui me esperando. Hoje não. Claramente não. Ai, que paciência, rapaz. E aqui? E aqui? E aqui? E aqui? Jogo, não me dê pacto. Ah, Starbathlan até agora, velho. Seria acentuado aí, meu parceirinho. Tá louca, né? Cara, o esquema é não ter pacto. Eu vou esperar Starbathlan aqui. The Sun... Whatever, tá no final. Nossa, como o tiro se acabou, hein? Holy motherfucker, velho. The Sun Whatever, porque eu tenho... Mapa e Compass. Shit. Posso ignorar o pacto? Não posso, né? O que eu poderia ter feito seria lutar com o Anjo. Seria uma boa alternativa também, mas tranquilo. Tranquilo e ser, né, rapaziada? Penta grama. Holy motherfucker. Daninho que tá me faltando? Não sei, viu? Mas foi um bom dano com certeza. Não sei, viu? Salinha de Penitência é a maneira mais fácil da gente conseguir forçar um pacto, velho. Gosto, mas eu vou levar a estratégia comigo. Prefiro assim. Starbathlan... Cara, podia... Sabe o que poderia ser muito legal? O Edmundo. Alô, Edmundo! O Edmundo simplesmente colocar assim, ó. Ó, Judge. Legal. Aumentamos muito a chance de pacto por conta do Judge. Another Tears Up. Caracas! Ponto... 78 de Tears Up. Tá certo isso? 22 minutos. Eu poderia só... 5... Ah! Que delícia! Nossa, o Tears Up melhorou muito, cara. A situação aqui do jogo. Tá louco. Tá louco. Vou ficar com a proteção extra. Bem que... Tanto faz, né? Pra ser sincero. Não querendo ser desumilde aqui, mas... Comprar tudo. Cante. E aí, Jão? Ai, caralho. Eu vi errado? Strange. É bom, hein, véi? HP mais Lug Cup. Isso aqui é bom. Dura que eu fiquei pobre pra... Ah, jogo. Puta, que paro, Robos, mano. Ai, o... Hã? É verdade, né, velho? É por Soul Heart aqui o bagulho? Ih, não vai rolar não, hein, parça. Achei que poderia ter dado bom, mas não vingou o jogo. Me perdoa. Eu queria te levar, viu? O boxinha do acaso do caralho. Mas hoje não deu. Consegui pegar nada. What? De aqui. O que eu vou precisar fazer aqui pro negócio ficar... Será que tá aqui a passagem? Vou testar. Project Store. Melhor ainda, galera. Vambora. Como eu quero dar duas voltas aqui nesse andar, eu vou precisar sair ali da luta pra poder fazer a boa. Então, enfim, vocês estão ligados, né? Talvez o que eu não deveria ter feito foi ter comprado aquela quantidade pornográfica de itens, né? No final das contas. Vou subir? Mas porém que eu vou fazer um andar aqui duas vezes, aí eu posso pegar ambos. Fuuu. Que é um cinco. Bora. Jogar de novo andar. Aí eu vou pegar a... The Negative. Fica bom. Olha que legal aqui, rapaziada. Fica bom. Fica. Fica. Que delícia, que delícia. Burt Cage é bem fraquinho, velho. Bem fraquinho mesmo. Sujou uma bomba? Tá. E agora? F*** o que? Picante, né, jogo? Que picante, cara. Cadê 20? Continuou. Essa é a melhor estratégia, porque eu preciso de uma bomba. Eu tenho um Soul of Isaac, então o cenário dá uma mudada. Eu preciso de uma bomba para poder explodir o anjo. Eu tenho um Soul of Isaac e aí a gente tem chance de item, né? Ai! Candy Heart não ajuda... Vamos dar um Look Up. Nossa! Eu poderia ter comprado sim, né? Seria mais inteligente! Bom! O que vocês estão esperando de mim jogando, né? É um Lux! Nossa! aqui, aí financeiro do menino tá como, né? Pior fase da vida, então tudo, tudo fica muito claro Metei esse louco aqui Vamos lá Ah, não tem como comprar também, legal Deixa eu ficar devendo aí, cara Pô, e me veio o range? Nossa, tá, agora me veio o dano worth, tá bom, no final das contas foi bom Agora é só eu não me meter em confusão, jogar limpo o resto da run e tá tudo certo Fácil Beleza Beleza Eu vou pegar the negative aqui Eu consigo comprar o Cersei agora, né? Censor, beleza Well, 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 well Bom, por enquanto tudo certo Tá fluindo, tá? Tá fluindo Não tá a melhor coisa do universo Não, aí está indo bem Sala de penitência lá embaixo Pode ser uma boa Mesmo rolê, tá? Hum, delícia Ok Ok Aí vem as bombas troll, né, cara? Ah, tirzinho. Tá no esquema. Beleza, cara. A build tá boa, viu, rapaziada? A build tá boa. Ué, eu deixei... Cadê o Wooden Cross? De verdade, cadê o Wooden Cross? O que eu fiz com esse item? Não sei, não lembro. Loucura, velho. Ok, galera. Cara, o duro é que a gente sabe qual é a Tears Up. E não é nenhuma dessas, né? Terror. Bora, jogo. Me dá o último pacto, por favor. Não é de ver que ele deu? Ah... Deixa eu bater só de raiva, cara. Aumento mais ainda a chance de pacto, que é bacana, tá? O intuito desde o início era esse aqui. Cara, eu tô com 13 de Tears. Virou uma metralhadora de tiro, essa parada, né? O único chato aqui é que eu tô com um tiro magnetizado, sei lá, Eletro Tears, isso tá me quebrando muito. Ah, sem sala de penitência, ok. Pariu, né, velho? Que salinha... Canseira. Passageirão tá aqui, velho. Esse cocôzão preto... Vem que a gente de cima é muito cansado, né? Meu, colega do céu. Acho que os trinkets, de um modo geral, eles são muito... Tem ótimos trinkets, não me entenda mal. Mas, no geral, sempre me dá a sensação de que poderia ser muito mais. Qual que é o item mais quebrado, na opinião de vocês? Bora, parça. Vou precisar da sua ajuda pra poder derreter o boss. Cara, não sei como eu não morri, tá? Essa é a verdade. Aqui eu vou... Deixa eu ver... Os itens ali... Posso subir, cara? Sei lá, vamos subir. Também. Vamos botar o Tears. Oito de Tears. Ah, se bem que eu tô com a hora de... Ah, tá. Oito de Tears porque eu tô aqui, né? Cara, tem uma livraria ali embaixo. Quero dar uma olhada. Acho que o dano tá sendo uma boa pedida aqui. What? Tá sendo uma boa pedida pro bonecão. Pô. Holy crap. Black Poops. Tranquilo. Vou comprar todos pra gente poder garantir o Tears. Extra? É isso. 35 centavos em barra de ouro que valem mais do que dinheiro. Cara, eu tô sem... Opa, look up, worth. Me acerta alguém aí. Towards. Sim, eu fui no tiro do cara, tá? Foi opcional. Pô, duro que eu ganhei range, né, velho? Aí... Tadinha de brincar, Roids. Passagem? Hum. Olha o que que apareceu. Eu vou pegar só pelo roleplay, tá? É... Porque... Confesso pra vocês que é uma péssima estratégia, obviamente, né? Como é que eu tô de gato? Foda-se. Preciso de um HP agora. E aí, o que que vocês acharam da surra que esse cara levou? Eu achei maravilhosa. Nham. Nossa, mãe do céu. Isso aqui foi bom, viu? Onde você tá indo, cara? Vamos lá. Eu tenho muito ao que eu lutar aqui ainda. Ih, cara. Eu não tenho chave suficiente. Fudeu. Ah, jogo. Para de me dar barrozinho com chave aí, parça. Por favor. Por favor. Oito de tiro usar a Pazie. Delícia ou não delícia? Fala pra mim. Um de dano tá ótimo. Se eu pegasse um HP, seria worth demais, rapaz. Ah, cara. Novamente isso. Até quando a gente vai sofrer com essa humilhação do jogo? De simplesmente chegar na minha cara que eu posso ter o item, mas ele não vai me dar. Interessante é que é assim, ó. Que eu preciso matar de um a um pra poder garantir os centavos. Se eu tivesse um deep pockets aqui agora... Deixa eu ir pra lá. Lixo Holy Water Será que eu consigo matar o Mega Satan, cara? Sem levar dano? Não sei. Terminar de explorar o andar a gente tenta, tá? Ver se me sai uma chave ou alguns outros itens aí que tá nice. 8 Tears, 8 de dano. Bem balanceada a build até. Gostei. Milkzinho, troll pra caramba pegar isso aqui. Mas que dá vontade de dar. É, tem que lembrar que eu também sou o gato, né? Vai dar o baú. Nossa, pra caralho. Quase que eu vou pro limbo. Beleza, galera. Voltamos com o health up. Ganhamos mais um damage. É isso aí. Uau, 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 uau. Stigmata. Cara, ponto... 13, velho. O damage é muito baixinho. Vamos lá, tentar encher esse cara de porrada. Ai, cara. Nossa, eu fico com 20 de Tears? Caracas, mano. 20 de Tears. Eu vou te falar que é um movimento aí que tinha um tempo que eu não via. Bufa, vagabundo. Caracas. 20 de Tears é novidade. Olha isso, que doideira. Holy Water nele, claro. Bom, teoricamente eu tenho um escudo, né? Que vai me defender dessa imundiça aqui. Derretido ou não derretido, parceiro? Claro que eu vou no Delirium, velho. Com 20 de Tears? Não é possível. Será que eu vou tomar um quebra do Delirium? Sei lá, cara. Delirium, ele não... Ele não tem muito caminho, não, tá, rapaziada? Ah, mano. O negócio vai ser... Esse desgosto aqui das chaves, né? Vem que agora é bem whatever também, né? É. Apesar de parecer muito óbvio, né? Aqui não entrega... O item. É uma droga. Tô com o Defoo? Gente, vocês vão perdoar, viu? Vamos ver aqui? Little Delirium e 7 seals? Meu Deus do céu. Pensa num lixo. Ah... Jogo. Agora você me faz uma dessa, parcinha? Agora você manda essa brava, irmão? Prayer card. Cara, é muito bom amassar a boss, velho. Tem uns caras ali do lado... Abri aqui sem querer, querendo. Mas pique chave pra mim agora, whatever. Se eu tenho 50 mil, dá na mesma. Vou amassar os caras ali do lado direito, e depois eu vou lá do lado esquerdo. Hum. Easy demais. Ei, range, irmãos. Que loucura. Ah, você tá de sacanagem que o Delirium tá aqui, nessa direção. Sacanéu o sonho, velho. Vamos lá, tem mais 4 bosses pra gente fazer a boa. Cara, eu não acho que vai aumentar a boa. Vai aumentar mais o meu TIRS, mas... Vai que, né? Tá bom, aumentou o range. E o range vai ser bom, porque como eu tô com tiros que perseguem... Melhora a nossa condição aqui de vitória. Beelzebul. Seria muito bom se tivesse saído desde o início. Se bem que a gente foi bem com relação a pacto com o anjo, né? Até que conseguiu pegar vários. Rapaziada. Ainda tem 2 bosses ali em cima. Eu vou visitá-los, tá? Eu acho que é um dano muito fácil de pegar, então... Ou um dano não, né? São itens muito simples assim de se ter. Tá, talvez esse aqui seja um pouquinho mais difícil, que são 3 lutas, mas tudo bem. Cabecinha do gato, cara. Pô, gato bonitinho, hein? Quase completinho, ó. Voltou o trinketzinho do gato, claro. Cara, você podia muito, muito, muito ter me dado o cavalo. Holy motherfucker. Rapaziada, é isso aí, velho, então... Deixa eu voltar com o Deinickel ali, que eu também não sou tão otário assim, vai. Ele pode ser uma vida extra pra mim, no final das contas. Tá, tá, tá... Elidium. Agora eu vou saber Onde é que ele tá, né? É que eu só tô atirando aleatoriamente Mesmo Não sei que ali tem uma defesa Qualquer coisa Malandro do céu Que surra Caracas Ótima run, velho Juntar dinheiro que é bom Que era o objetivo inicial Porra nenhuma, né? Mas tá bom A gente amassou o delírio Que é sempre muito bem-vindo Rapaziada Espero que vocês tenham curtido o videozão Não se esquece de deixar aquele likezinho maroto Pra poder ajudar na divulgação do vídeo do canal Grande abraço pra geral Valeu, falou, fui Tchau